O baixo tá baixo. Tem que aumentar aí. Vira pra outra vela. Massa mais. Massa mais. Aumenta o baixo do gosmelinho. Saca comigo, Adriano! Tá bom? Puta alto o baixo. Tá legal assim? Só sai gravando. Nossa, olha o som do baixo. Hum, café. Tá legal. Ó! Ó! Tá legal. Solta, solta. Solta inicial. Solta agora. Mas tá bom. Solta. Até segundo. Solta. 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 Ainda dá pra melhor forma. Só a última. Ainda dá pra melhor forma. Você nem quer fazer isso, vai roubar no chão. Qual? O metrônomo vai sair muito melhor. Vai sair? É. Foi o que eu disse desde o começo. Aí, eu quero. Puxada, foi o que eu disse pro Atila. Acabou de me falar isso. Agora. Agora. E agora, André? De novo. André? Quem fez o pudum agora? O pudum não foi no blog. Faz o pudum mais legal. Atecipa. E agora. E aí? 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 É. E aí? E aí? E aí? E aí? Tô vendo o sonho pra caralho Batera, né? Tô vendo o sonho por causa da minha barra lá Da minha barra Tinha uma coisa? Tava com o cunho Vou pegar o sol As últimas Cinco notas O que você acha? 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 Pedu, pedu 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 O que você acha? O que você acha?